Música Salve salve meus amigos e minhas amigas, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Ariel do canal ALB Gamer, tudo de boa? Estamos iniciando pra mais um videozão, certo? Mais um episódio aí dos Vida Real E ó a correria aí já, ó Aí rapaz Mais um episódio do Vida Real, certo? Tô saindo da casa aqui, ó Dos meus pais, tá ligado? É, manos, tamo de golfão, velho Dá um naipe nesse golfão aí, certo? Tamo de golfão, mais pra frente eu vou fazer um vídeo sobre esse carro aqui, manos Entendeu? Vamos tá encostando ali na outra cidade, manos Mas antes eu vou fazer um mercado Ô folgado, viu? Esse bicho é folgado, hein, ô comédia Bom, rapaziada Eu vou tá partindo ali pra outra cidade, manos Tô com esse golfão aqui Mais pra frente eu vou explicar pra vocês O motivo desse carro aqui, certo? Mas... Vamos lá, vamos partir pra outra cidade ali, mano Mas antes eu vou passar no mercado ali Deixa eu abrir os vidros, né? Mó calorzão É, vou passar no mercado ali, mano Fazer umas comprinhas pra casa, tá ligado? Comprar um bagulho pra me comer também Acabei de sair daqui Tava falando ali com meus pais, pá Sobre o carro E... E eu vou passar ali no mercado pra comprar alguns bagulhos Certo? O VT E hoje, rapaziada, né? Vai dar um rolezão noturno, manos Final de semana aí, tá ligado? Hoje é um sabadão Mas é isso Então eu convido vocês a deixar seu like aí Se inscrever no canal se você ainda não é inscrito Ativar as notificações do vídeo Ô Ativar as notificações do canal pra tá por dentro dos vídeos Beleza? Tô até meio atrapalhado aí Mano, vou ter que furar aqui, mano É que aqui os semáforos demoram muito, mano Esse é o problema Vamos partir ali Que eu vou fazer umas comprinhas marotas, né? Tá ligado? O 600 do governo caiu aí, ó Pra nossa conta Agora a gente tem que gastar com aquilo que é necessário, né? Pagar umas contas aí Fazer umas comprinhas Tá ligado? Então, rapaziada Como eu tava falando Hoje é um sabadão É... Mais pra tarde, assim Ó, 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 ó Vixi, mano O povo tá louco nessa cidade, mano Mas pra tardezinha, assim A noite Eu vou... Vou dar um rolezão com a Tiger É, vou arrancar os retrovisores dela Ela vai dar um pião sem retrovisor Certo? Ela vai roletar lá pela outra cidade Lá da onde eu moro Vai fazer um arrasante lá Sem retrovisor Só não vamos sem placa, né? Porque o bagulho é louco Você tá ligado, né? Como é que funciona aí A burocracia Centrão de lei Passar ali no mercadinho Que é a responsa ali São uns preços baratos Mas é aquela comprinha marota De uns 400 reais Eu moro sozinho É aqui Deixa eu dar uma rézinha aqui Ô, qual será que eu tinha? Segura aí O estacionamento do mercado é aqui, mano Vou fechar os vidros da nave já, né? Deixar o carro virado pra cá mesmo Já vou sair Deixar assim mesmo Fechar os vidros da nave Ah, era tudo fechado Deixar aqui no meio mesmo Aqui no cantinho Mais fácil Certo? Vamos lá Vou fazer as compras lá Deixar o carro aí E é isso, rapaziada Quando eu já tiver tudo feito As comprinhas Eu volto aí com vocês, manos Certo, seus loucos Já tô aqui na outra cidade, manos Eu dei aquele corte monstro Porque senão Ia ficar muito Muito longo o vídeo Tá ligado? O vídeo ia ficar muito longo Eu já tô chegando em gomas já Deixa eu abrir esses vidros aqui, manos As compras tá lá no porta-mala Ah, o Golf tem som, mano Arrumei um espacinho ali Pra colocar no Pair da caixa de som ali Coloquei as comprinhas lá, mano Mas voltando aqui Eu só não liguei o som Porque vocês tá ligado Que vai dar direitos autorais, né? E aí quebra a banca, certo? Então é isso, rapaziada Eu tô chegando aqui em casa Vou fazer aquela alimentação Jogar água nesse carro aqui Sacar os retrovisores da Tiger Quando for mais tarde de noite Eu volto aí com vocês Pra nós naquele pião maroto É nóis Só salvinho, seus loucos Voltamos naquele naipe aí, ó Anoiteceu Tá ligado, né? Já saquei os retrovisores da Tiger Vamos tentar desbloquear ela ali, manos Ó Desliguei o controle de tração Vamos dar um rolezinho de quebras Depois eu vou ali nos lugares que eu treino Tá ligado? Porque eu tenho o costume de treinar aí de noite Como aqui, ó E ali embaixo Certo? Vamos dar um rolezinho de quebras primeiro Ó Você é louco aqui? Grita, hein? Aí, cidade zona parada, mano Só ia chegar... Começar a ficar de noite aí Que a cidade começa a ficar parada Ó Opa Ouvir uma raladinha ali, hein? Chega de noite, mano A cidade começa a ficar parada aí, certo? E é a hora que nós sai pra rua Pra nós dar uma tumultuada Dá uma voltear no quarteirão, né? Como se diz Vou pegar a descena aqui Nós vamos lá Lá pro local de treino Tô todo enrolado pra falar hoje, certo? Ó Carolzão Aquele Nike Mas tá daquele jeito, né? Daquele modelo brasileiro Ó Então, mano Deixa seu like aí Se inscreve no canal aí abaixo, certo? É... Vai vir muita novidade boa pro canal, certo? É... Tô investindo aí na qualidade Dos vídeos Provavelmente nesse mês Se Deus quiser Vai dar tudo certo aí Vai tá vindo aí um microfone novo aí Um... Apesar de que esse microfone que eu uso Ele é muito bom É um headset que eu uso Pra quem não sabe O headset que eu uso Tá na descrição do vídeo É... Junto com o meu setup, tá ligado? É... Os bagulho que eu uso no meu setup Tô pensando em investir num microfone aí Num teclado e mouse aí Uma placa de vídeo Tá ligado? Como tá derrindo aquele mic, né? Aí se nós vai gravar aqueles vídeozão chave Do jeito que vocês gostam E aí eu vou tá liberando bastante coisa aí pra vocês Certo? Mas é isso, mano Isso aí é mais pra frente aí Só aguardem que vai vir novidade Então eu peço pra vocês se inscreverem E só gravar e corte, ó Eu venho aqui de noite, rapaziada Porque aqui eu gosto muito de empinar Aqui é um lugar abandonado É meio que um galpão, tá ligado? Ó Aqui é muito de boa pra empinar, mano Ninguém embaça A polícia não vem aqui, certo? Aqui é um lugar muito de boa, mano E aqui é um espaço razoável, né? Um lugarzinho bom que dá pra empinar Dá pra dar uma brincada Ó Deixa eu pegar ali Lá mais pro fundo é mais da hora Eu gosto de vir pra cá E lá pro fundão Ó Vamos ligar os pisca Toma Opa Uma parede aí, hein? Mas só não pode acertar a parede, né? Aí, tigerzão, mano Virou brinquedo já, hein? Tô dominando ela igual Eu tô dominando a titãzinha Olha lá Ó Ó, raladinha Arrancar esse Esse paralama já, já Só nas raladas Aqui tem que tomar cuidado, mano Que geralmente Dá merda Certo? Tipo, é Relar na parede Já ocorreu já comigo, já, mano Tá uma reladinha na parede no grau Ó Agora vamos ali embaixo, mano Isso que eu falei que é Dois lugares que eu treino, né? Eu gosto de treinar na... De noite, mano Porque é mais suave E aqui é um lugar iluminado Agora vamos ali pra baixo Que é outro lugar da hora também Acho que vocês já viram até N Uns vídeos aí Anteriores Certo? Vou desligar esse pisca aqui O bagulho anda aqui, hein? Isso é louco Cidade paradona, filho Só cortadona A orinha dos caras É aqui, ó No estacionamento Aqui em cima Aqui tem a faculdade, né? Mas é da hora Empinar atrás da faculdade No estacionamento Tem uns carros que ficam parados ali, mas Só relevar É aqui, ó É bem iluminado também Dá pra dar uma tumultuada à monstra Deixa eu pular por aqui, ó Aí, ó Aqui de vez em quando Móia, certo? Mas É só parar Trocar a ideia Que os polícias liberam de boa Aqui é muito trambolho Não dá pra enxergar quase nada, mano Certo? Ó Tô tentando mandar aqueles suicidas Mas Tô com medo, mano Ó Tá ligado? Ela não vem muito, mano Opa Aí, ó Aquela tentativa de quebrão, né? Certo? Vou tá encostando agora Vamos continuar lá pra cima Caso se moiar aqui, mano Aí é foda Tem que dar um perdido Ou parar pra trocar ideia Mas Vamos ficar lá na casinha abandonada Lá que é melhor pra empinar Certo? Rapaziada Mas é isso Acho que eu vou encerrar o vídeo por aqui, mano Senão o vídeo vai ficar muito longo Se você gostou Novamente aí Deixa seu like E se inscreve no canal E se você não é inscrito Ativa as notificações Pra tá por dentro dos vídeos Como eu falei Vai vir muita novidade no canal Então é muito bom você se inscrever E ativar o sininho Beleza? Então tamo junto, família Muito obrigado Valeu Falou E Fui 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 Obrigado.